Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as atualizações que estão valendo para o livro de regra da CBJJ e o BJJF também, tá bom? Então, na sequência aí eu vou ler com vocês as atualizações, vou deixar também aqui na descrição o link do livro completo de regras, tá bom? Então, vamos lá. Você vê onde eu peguei aqui? Peguei nesse site, vou deixar na descrição, site da CBJJ. Você vem aqui, ó, em lista de municípios na regra, aí download, já pega, certo? Então, ó, como vocês estão vendo aí na imagem, já tem, ó, a regra de atualização das regras de 2024. Atenção, essas regras serão válidas a partir de 1º de janeiro de 2024, né? Aí, vamos lá, ó, página 5, a autoridade do árbitro, 1.1, no caso, a autoridade do árbitro, vamos lá, a atualização. A primeira, 1.4. Para alterar o resultado proclamado de uma luta, as seguintes condições devem ser observadas. 1º ponto. O árbitro poderá consultar o diretor de arbitragem do evento, mas caberá ao árbitro a decisão final de alterar ou não o resultado proclamado. 2º ponto. O diretor de arbitragem deverá consultar a mesa central do evento sobre o andamento das chaves. Mas, nos casos em que a chave já tenha avançado para a fase posterior, ou as premiações das categorias já tenham sido concedidas, a alteração dos resultados não poderá mais ser realizada. Eu acho justo. Muitas vezes tem algum erro, é tipo, a pessoa passa sem, sem, sem ter de nenhuma culpa e às vezes perde a medalha. Então, com essa atualização aqui, mandou a chave, passou, já era. Independente se o evento errou alguma coisa, aí é do evento. O ator tem nada a ver com isso. Boa, atualização. Vamos lá, página 26, 6.2, 1. Falta de combatividade, vamos lá, atualização. A, um atleta claramente na busca de evolução, no caso, o que significa, né? Aí, ó, A, um atleta claramente na busca de evoluir suas posições durante a luta. Aí, ó, novo ponto, dois pontos. F, caso o atleta esteja na guarda 50-50 e faça uma pegada na lapela ou na faixa do aniversário, esse atleta terá 20 segundos para buscar progredir suas posições dentro da sua, dentro da luta, antes de receber a penalidade por falta de combatividade. Conforme descrito na regra 6.2.1, se a progressão não for alcançada após 20 segundos, o atleta receberá uma penalidade, conforme descrito na regra 7.3.1, independente da intenção. Você vai até atualizar essas regras, pessoal, tem no livro, né? Você dá uma olhada lá, certo? Mas é uma atualização boa, porque aí não vai ter como travar muito, dá 50-50, né? Você tem que ter até 20 segundos para fazer alguma coisa lá, entendeu? Não vai ficar amarrando nela. Aí, ó, página 19, página 29, atualização. Aqui, pessoal, está a tabela dos golpes proibidos. Vou até dar um zoom aqui um pouquinho, para ver se fica melhor de ver. Até dar um print se você quiser, mas tem tudo no site, pessoal. Ó, vamos ver o que atualizou. 4 a 12 anos, não pode. Posição de finalização, força abertura da virilha. Também, de 4 a 12 anos, de 3 a 15 anos. Estrangulamento que força cervical, chave de pé reta, estrangulamento utilizado na manga do kimono, Ezequiel, homoplata, gravata técnica de frente, aqui, né? É, homoplata. Terango de puxar na cabeça. Terango de mão. Aí, aqui também, ó, já não vale, até aqui, né, no caso. Aí, ó, aqui, de 16 a 17 anos, entre todas as faixas, e faixa branca, adulto amastra. 7. Ó, não pode, chave de pé, chave que pressione as costelas ou os rins dentro da guarda fechada. Só pode a partir do adulto, pessoal. Aqui, certo? A partir do adulto. Aí, não pode manifar também. Certo? Faixa branca, 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 também não vai poder dar mão de vaca. Se engolece com a cabeça, se engolece com a cabeça pela fora. Também não pode. É, chave de bíceps. Até a partir do adulto, né, ó. Aqui, no caso, só adulto. Amastra, marrom e preta. Deixa eu ver o que atualizou aqui, né? O que atualizou nessa parte. Até a... A parte adulto aqui, né? Ó. Na chave de pé reta, gira na direção do pé aqui, não está sendo atacado. Aqui. Vou poder girar pra dentro. Se eu tiver entendido errado aqui, me questione aí, pessoal. Mas eu já vou poder atacar pra dentro. Certo? Aí, uma atualização boa. Aí, ó. E aqui, no adulto, marrom e preto, sem kimono. Não dá mal, né? No caso, não pode. Batistaga, chave de... Isso aqui são golpes que não pode. De todo jeito, pessoal. Nenhuma faixa pode fazer isso aqui. Nenhuma... Nenhuma... Categoria, faixa, nem nada. Que é a batistaga, chave de cervical, tesoura, torcer os dedos para trás. Segurar na faixa do adversário e projetá-lo de cabeça no solo enquanto se defender um cimolego com a cabeça para fora. Suplex derrubando o adversário de cabeça ou pescoço no solo. Certo? Não pode. Tudo isso é proibido. Certo? Vai lá no site, pessoal. Como é que tem muita coisa pra destrin... Desmistificar, falar, né? Comentar. Vai lá no site. De todos os postos que tem... Se você é... Adulto. Aí, tudo que tem um ponto em ar aqui, você não pode. Certo? O que não tem, você pode. Tipo o quê? Se enrolar aí com a cabeça para fora. Adulto, a máster, azul e roxo, pode. Branco e pra baixo, não pode. Entendeu? Já aqui, ó. Chave de bíceps. Não pode. Só a parte da marrom. Entendeu? Aí você vai lendo lá que vai... Vai desenrolar. Vamos lá pro próximo. Vou continuar aqui. Deixa eu ver o próximo. É... Atualização. Página 34. Atualização. 7.1. Faltas gravíssimas. Faltas disciplinares. É... Vamos lá. Faltas disciplinares. Desclassificação sumária da luta e da competição no momento da infração. Caso o atleta seja desclassificado em uma competição com o uso de kimono e também esteja inscrito na competição sem kimono, ele será desclassificado em ambas as competições. Então, fica ligado. Se você é desclassificado no kimono, vai lutar sem kimono, se for faltas gravíssimas, você vai perder os dois. Então, fica atento. Ó. Vamos lá. Página 37. 8.2. Higiene. Vamos lá. Higiene. Atualização. 8.2.3. O atleta será desclassificado caso apresente pintura nos cabelos ou maquiagem no rosto, porque durante a luta surge o kimono do adversário. Cara, muito importante. Acho muito massa também. Ok, mas você vai lutar lá, você tá com o kimono branco, no ovo, aí às vezes é uma atitude, uma maquiagem que não acha do kimono. Pô, não pode. Entendeu? E sem falar o contratempo que faz, a amelação. Então, achei muito... Isso aqui já deve valer até pra treino. Isso aí. Mas vamos lá. Atualização importante. Aí, ó. Página 43. 2.4. Desclassificações em semifinais, finais e casos especiais. Ó. 2.4.3. Se um atleta for desclassificado pela IPJs.org.tf, após o evento por violação das regras 5.6, 5.1, não, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 ou 5.10. Isso, pessoal. Só aí você ir lá no site, no link que eu deixei, tem o guia completo com as regras. Você vai lá e só ir ver nesse ponto, você vai ver cada coisa que você não pode violar. Certo? Tem que ficar atento no caso. Que estão descritas lá, né? Descritas no regulamento geral de competições, seus adversários subirão uma posição para substituir os restados do atleta desclassificado. Então, se você é desclassificado por uma coisa dessa, você é campeão. Mas se você é pego numa dessas regras, você cai e quem estava em segundo, fica em primeiro. Quem estava em terceiro, fica em segundo. Você perde, entendeu? Cai fora. Ó, nesse ponto. Caso um atlante seja desclassificado por falta de disciplinar pela IBJJF, após o término da luta durante o evento, o seu próximo adversário será declarado vencedor e os seus adversários subirão uma posição para substituir os resultados do atlante desclassificado. O que eu falei, né? Página 46. Artigo 5. Inscrição. 5.9 É novo ponto, né? Dois pontinhos. 5.9 A partir do momento da graduação de um atleta, o mesmo não poderá mais competir na faixa anterior. Caso o atleta seja graduado durante uma competição após o término de sua categoria, estará proibido de competir na categoria absoluta. No entanto, se um atleta for promovido a uma faixa para a qual não cumpre o pré-requisito de idade, ele poderá competir em sua categoria de faixa anterior até que o pré-requisito de idade seja cumprido. Então, galera, uma coisa muito importante. Se a graduação de pódio, imagina, se você ganhar a categoria, você é faixa branca. Se você ganhar a categoria, você é faixa branca. Se você ganhar a categoria, tem o mestre da faixa azul. Se você for o atleta absoluto, faixa branca, já não pode. Entendeu? Agora, se você não cumprir os requisitos, aí já é outro ponto. Mas, igual eu falei aqui. Então, fica ligado. Isso é uma coisa muito... Principalmente os professores ficarem ligados. 5.11 Competição esportiva no sexo designado no nascimento. Vamos lá. A IBGE da FF teve o compromisso de proporcionar um ambiente seguro, equilibrado e justo para todos os atletas em nossas competições. Consequentemente, para garantir uma estrutura que atenda a esses requisitos, a organização necessita que os seguintes requerimentos sejam atendidos. Vamos lá. 5.11.1 Os atletas que se inscreverem em nossas competições deveriam fazê-lo na categoria que corresponde ao seu sexo biológico atribuído no nascimento, nomeadamente masculino ou feminino, constante da primeira certidão de nascimento expedida pelo registro civil de pessoas naturais. 5.11.2 A IBGE da FF e seu exclusivo critério poderá exigir que o atleta forneça cópia de sua certidão de nascimento original ou documentação equivalente para ficha de verificação. A IBGE da FF reserva-se ao direito de solicitar qualquer documentação adicional que julgar necessária ou solicitar que o atleta se submeta a exames quando houver dúvidas razoáveis a respeito do seu sexo biológico. 5.11.3 Todas as informações pessoais e médicas partilhadas com a organização serão mantidas estritamente confidenciais. somente o pessoal autorizado terá acesso a esta documentação, que será usada exclusivamente com a finalidade de verificar a elegibilidade de acordo com esta regra. 5.11.4 Caso um atleta se inscreva para competir em um gênero diferente daquele que corresponde ao sexo biológico e sua certidão de nascimento original, a IBGE da FF poderá, de acordo com seu critério e seu qualquer aviso prévio, encerrar a inscrição do atleta para o evento. Nesta circunstância, caso a inscrição do atleta seja cancelada, a IBGE da FF, se julgar necessário, poderá optar pelo reembolso da taxa da inscrição do atleta. Então, resumindo galera, sem mim no vídeo, é a regra deles, certo? O que eu estou falando, o que eles estão falando aqui na atualização, certo? Aí ó... Caso um atleta tenha sido notificado por estar inscrito em categoria diferente daquela em que corresponde ao seu sexo biológico e sua certidão de nascimento original, e continue a ser registrado da mesma forma em competições futuras, estará sujeita a penalidades disciplinares ou suspensão das competições em eventos da IBGE da FF, por tempo indeterminado. 5.11.5 A IBGE da FF recebe-se o direito a ser exclusivo critério. E alterar, modificar ou revisar esta política a qualquer momento, por qualquer motivo, sem aviso prévio. Aí aqui, acabou. Então galera, trouxe aqui essas atualizações, tem muita coisa nova. Eu vou deixar aqui também o link desse mesmo formato do guia original completo. Vai ser o primeiro link e o segundo link, vai ser esse link das novas regras, certo? Para você já fazer o download e vai poder ler direitinho, certo? Tem muita coisa aí, tem que ficar atento. Vai falar agora em 2024, nas competições da IBGE da FF, ICBGE da Jota. Espero até gostar do vídeo. Não é para não pensar, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, é muito importante, fortalece muito. Também minhas redes sociais estão aqui, o Instagram e o Facebook. Dá uma força lá, certo? Também se inscreve em todos os patrocinadores que ajudam aqui no canal, link na descrição. Vai lá, sigam eles, vem no trabalho deles, estão me ajudando, tá bom? Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e feliz ano novo aí, que eu não dei a vocês antes, né? No começo do vídeo. E esse ano de 2024 vai ter muita coisa boa aqui no canal, pessoal. Minhas competições, eu vou tentar trazer mais eu viajando, mostrando como é meu dia nas competições, tá bom? E é isso aí, galera. Também vai ter posição, curiosidade, tudo no mundo de juízo eu vou trazer aqui para vocês. Tá bom? Então tamo junto. Pus!